A entrega do documento com a revisão do Código Tributário foi feita pessoalmente pelo prefeito Rogério Cruz ao presidente da Câmara de Goiânia, Romário Policarpo, e para os demais vereadores que participaram da reunião. Auxiliares do Executivo Municipal também estavam no encontro. O prefeito destacou as propostas de mudanças e falou porque é necessária uma avaliação cuidadosa, porém rápida. Olha, nós temos um prazo, primeiro pelo prazo, foi feito um trabalho em conjunto com uma grande equipe, um grande grupo de trabalho, o qual tivemos também três representantes aqui da Câmara nesse grupo de trabalho. Com o novo Código Tributário, nós podemos crescer muito, trazendo novos investimentos para a Goiânia. E dentro desse projeto existe a questão do ISS, que estamos avaliando, inclusive, dando benefícios às empresas de tecnologia para que elas possam instalar em Goiânia. Em Goiânia, o Código Tributário, que organiza as atividades relacionadas aos impostos cobrados da população, está defasado. Foi criado há 46 anos. Uma comissão foi montada em julho deste ano para conseguir revisar e atualizar o texto. Inúmeras mudanças foram feitas, mas, segundo o prefeito, nenhuma visa o aumento de arrecadação, mas, sim, a justiça fiscal. Dentre as mudanças, está o fim das zonas fiscais na cobrança do IPTU e ITU e a progressividade pelo valor venal do imóvel. Vou dar um simples exemplo. Vamos dizer ali a região do Vale dos Sonhos. E, ao lado do Vale dos Sonhos, só atravessar a BR, temos um condomínio. Esse condomínio, existem casas de luxo, todos conhecem, né? E o Código Tributário traz esse resultado. Qual resultado? De justiça fiscal e também social. É injusto que um morador do Vale dos Sonhos pague o mesmo valor de taxa de quem mora dentro do condomínio. Então, isso é uma justiça social e fiscal. Segundo a prefeitura, o fim das zonas fiscais vai resultar na redução de IPTU para 45% dos imóveis da capital. Mas, também, aumento de até R$ 9,00 por mês para 24% dos imóveis. Para outros 16%, o aumento previsto é de R$ 28,00 no valor mensal. O IPTU social lançado na pandemia deve tornar-se permanente. Donos de um único imóvel residencial com valor venal de até R$ 100 mil ficariam isentos. A proposta aborda, ainda, a redução de 30% do IPTU pelo período de três anos para empresas estabelecidas nos polos de desenvolvimento. A nova lei precisa ser aprovada até o dia 30 de setembro, aqui na Câmara dos Vereadores, 90 dias antes do encerramento do ano fiscal, para a medida começar a valer já em 2022. Mas, antes disso, precisa passar por audiências públicas, aprovação em duas comissões e duas votações em plenário. O presidente da casa afirma que, pelas movimentações, o projeto será aprovado dentro do prazo e não descartou a realização de sessões extras. Apesar de curto, é um tempo suficiente. Se nós nos debruçarmos sobre esse projeto com a profundidade que ele exige, com certeza nós vamos conseguir entregar esse código. A gente tem que lembrar aqui as palavras do nosso prefeito, que nós precisamos, o mais breve possível, entregar ele, porque nós estamos falando do crescimento da cidade e, principalmente, estamos falando da justiça fiscal e social que esse código traz. Então, a Câmara tem que ter a responsabilidade de se debruçar sobre o projeto para que possa entregá-lo o mais rápido possível.